o pessoal está postando no canal um vídeo de pesca e pesca nesse açude aí eu vejo alguns peixes para estar postando no canal aí vou tentar que nesse açude é bom de traíra diz que é bom também de cará vamos ver se consigo pegar algumas terezas e alguns caras aí ou até mesmo mandio vamos lá para a pescaria bom galera quero pegar esse mandio aqui é muito pequenininho vou estar soltando aí vou ver se eu pego maior que ele dá pausa aqui para me soltar o peixe aqui falou olha só acabei de pegar essa piabinha pequenininha aqui ó essa piabinha boa para isso que ele de traíra fazer isso para traíra ela ela em luminosidade à noite era boa só que eu vou estar soltando ela aí porque é muito pequenininha ainda aí não dá aí para o consumo aí vou estar soltando de novo vamos lá tentar pegar um próximo pegar um maior que essa aqui vamos lá eu acabei de pegar um mandizão grande aqui ó ele serve que esse aqui já é maior que o primeiro já é maior que o primeiro isso aqui já é grande ó eu não vou soltar mas eu vou botar a linha na sacola porque ele já é um tamanho razoável aí que serve para fazer a alimentação isso aqui primeiro eu soltei isso aqui não solta não é isso aqui é um peixe de couro um peixe muito gostoso porque ele ele não tem muita espinha ele é o o tom que se daqui com mandia aqui nessa região ele tem dois esporões aqui ó que a gente tem que tomar quando é com os esporões porque se pegar a gente dói demais dói demais pegar aqui dói muito a peguei uma ferroada desse peixe aqui dói mesmo quando ele enfia que tira essa até sangue mas que é o mandio vamos tentar pegar o próximo mas é que já é maior que o primeiro vamos lá para o próximo o traíro o traíro a compra de que a pintura coisa e eu vou pegar essa traíra de agora pouco aí ó aí na tamanho médio já ontem é boa mesmo tá não posso para tirar o donzão aqui Aí tinha a vitina de anzol traíra Essa aqui tá um pouco mais clara Aquela era mais escura, ficou um pouco mais clara Acho que era o mesmo tamanho da outra Que eu peguei agora a pouco Peguei ali naquele astúdio Esse eu traí agora a pouco ali Nesse aqui é o astúdio Hoje já deu dois traíras E vários caras aí em mandio E esse aqui é mais um Que vai entrar pra minha coleção de vídeos De pescaria do canal Pescaria de traíra Essa aqui é pequena mas já dá um tamanho bom Pra servir de alimento Eu vou guardar ela ali Se eu for pegar uma mais pequena que essa eu solto Eu não gosto de levar peixe pequeno Porque peixe pequeno não é minha praia Eu só pego peixe grande e levo Esse aqui vai dar um tamanho bom Então vou estar guardando ela ali E vamos continuar com a pescaria Vou tentar pegar peixe maiores aí Vamos lá, fui Eita Olha aqui nesse garapé Acabei pegando Opa, caiu Acabei pegando esse carazinho aqui Carazinho pequeno Carazinho pequeno demais Bonitinho Portanto ele vai ser solto aí Porque ele não tem tamanho adequado Para servir de alimentação Muito pequeno Você precisa ver que ele é pequeno mesmo Tem maiores Tem maiores aqui Só que esse aqui é pequeno Eu vou acabar soltando ele Vou só registrar aqui Fazer o vídeo dele Mostrar que eu acabei pegando ele Eu estou pescando com uma vara pequena De mais ou menos um metro e meio Vou usar o pequeno Por isso eu estou pegando só peixe pequeno Vamos ver aqui Vamos ver se entra Peixes maiores hoje Vamos lá Está soltando ele Vou Vou estar aí Vendo se eu pego maiores Como está filmando aqui Mostrando para vocês no canal Falou Vamos lá Partir para o próximo Vou soltar aí Peguei mais um carazinho aqui Um carazinho médio Aí Vamos Estar aí É Deixa eu soltar ele É pequeno Considerado o tamanho dos outros Que eu acabei pegando Agora há pouco É pequeno Vou estar soltando ele aqui Porque ele Ele não está no tamanho certo Para ser Aí servir como um alimento Que pequeno aí Muito pequenininho Isso aqui Ainda Eu vou estar soltando ele Ele não serve para alimento É muito pequeno Vou estar soltando aí Fazer o bem para ele Ele acabou Fisgando no anzol Você é pequeno Desenchubado Acabou fisgando aí E vou estar soltando ele Ele está dando pausa Porque eu tirei ele daqui Do anzol Não está aqui Consegui tirar ele Está aqui É meio pequenininho Vou estar ali Vou estar indo ali Soltar ele ali Falou Vou dar para minha filha aqui soltar Quer soltar? Quer minha filha? Quero Vou dar a mão aqui Acabei de pegar um carazinho aí Então o carazão aí Vocês percebem que Aí está no anzol Vou dar uma pausa Para me tirar do anzol aqui Vou dar uma pausa Para me tirar do anzol aqui Está aqui pessoal Acabei de tirar de um anzol Está aqui O carazão aí Vamos pegar aqui Observe que eu peguei um pequeno Agora há pouco Esse aqui é maior um pouco Que é aquele lá Aqui é um peixe muito comum Aqui nesse grotão Esse carazão Muitos na região Conhecem como beré Ou tem um corró Mas aqui nós conhecemos Como carazinho É um peixe que é Muito bonito Tem uma pinta preta Aqui no seu corpo Uma pinta preta Esse aqui é o carazinho Vamos aí partir Para o próximo peixe Eu peço que ele está boa Eu peço que ele está boa Hoje Primeiro vídeo que eu posti No canal Deu mais foi o mandir Aí porque eu estava Cheio de grotão Aí hoje eu resolvi Vim pescar no açude Aqui E o açude está dando Peixe diversos Aí já deu traíra Já deu cará Deu mandir E vamos tentar pegar Outros Vamos tentar pegar Outras espécies De peixe aí Nesse açude Que eu acho que tem Aí porque Ele é um açude grande Vamos lá Tentar pegar mais peixe Vamos lá Guardar esse aqui Bom pessoal Acabei de pegar Essa traíra aqui Vou estar aí Tirando o anzol Da próxima Tirar do anzol Bom está aqui Acabei de tirar Do anzol A traíra está com Mioca na boca A minha boca Pois é Essa aqui é a traíra Peixinho razoável Também razoável Não muito grande Já vi maiores Essa traíra Maior que esse aqui Só que Eu considero filhote ainda Tem traíra maiores Aqui nesse açude Aqui Tem traíra maiores Aí Estamos pescando Hoje em família Aqui na açude Desde domingo Estamos pegando Hoje traíra Pegamos a mandia Pegamos a piabinha Pegamos uns peixes pequenos E acabei soltando Aí nem registrei Porque é peixe pequeno demais E acabei soltando E esse aqui é a traíra Vamos lá Em busca de mais Aí ver se eu pego Umas maiores Que aqui nesse açude Tem maiores Que essa aqui Esse aqui é um peixe Que a gente pega muito Que é a noite A noite ele é um peixe Que a gente pega Ele a noite Que maiores Ele é Bastante saboroso Carne cozida E até mesmo frita Esse aqui é a traíra Vamos lá Partir para o próximo Acabei pegando Outra traíra Aqui nessa açude Outra traíra Hoje está dando traíra Hoje Isso aqui é uma traíra Aqui Aqui o celular Aí ó Peguei essa traíra Aqui ó Essa açude Acabei de pegar Peguei Eu já consegui A quarta traíra Eu acabo pegando Aí E infelizmente Não dá para me filmar Eu fiz ganho Essa traíra Porque eu estou sozinho Aqui não tem outra pessoa Para filmar Aí eu acabo Mostrando somente A momento aí Que eu pego O tiro do anzol Aí Que eu pego o celular E acabo filmando Mas eu Vou tentar fazer um vídeo Eu capturando aí A momento ainda Que eu fiz o atraíra Aí para vocês verem Como é que é É o processo Estou pensando aqui Com uma vara Aqui uma vara De bambu Movimento Um metro e meio Um anzol pequeno E usando Comboísca Mioca Aqui Pescando Nesse açude Aqui Está dando traíra Eu já peguei Amandir Piaba Cará E eu vou Atragir Outros peixes Aí Bom Essa aqui É a traíra Bom pessoal Acabei de pegar Esse carazinho Aqui Outro cara O açude Está dando Um cara Hoje Depois de pegar Esse carazinho Aqui Eu vou Vou estar Dando pausa Para estar Tirando Do anzol Aqui Bom Conseguei Tirar ele Do anzol Vocês observam Que ele é Do mesmo tamanho Do outro Que eu acabei De pegar Agora há pouco Do mesmo tamanho Do outro Eu peguei Ele aqui Nesse açude Vem aqui Esse aqui Esse peixe É um peixe Muito comum Em açude Aqui da região E esse aqui Foi mais um Que eu peguei Percebe Que é o Que É mesmo Do tamanho Aí Esse aqui É o carazinho Vamos partir Para o próximo Vamos esperar Que dê aqui Uma mariana Que Toda vez Que eu pesco Eu tenho que pegar Uma mariana Hoje não Deu mariana Ainda E nem Nem piau Vamos ver Se eu pego Um piau Também Vamos para o próximo Esse aqui É o carazinho Vê se eu pego Maior Daqui a pouco Vou mostrar Para vocês Bom pessoal O vídeo foi esse Hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Dê aquele like Partilhe o vídeo Se inscreva no canal Para estar aí Recebendo novos vídeos Referendo a pesca Animais Coisas da natureza Que eu estou postando No meu canal Até o próximo vídeo De pesca Tchau 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 E aí